Música O que você pensa que tá fazendo aqui? Ué, eu vim trazer a minha banda e Samo para o concurso, você já deveria saber disso? Você é uma criminosa e dá por cima eu ficar andando com aqueles dois, Maurício e Geraldo. O que você pensa que é pra dizer com quem eu ando ou com quem eu deixo de andar? Eu sou Isabela, dona da mansão que você alugou pra morar. E eu quero que você saia imediatamente, não quero bandidagem na minha casa. Bom, Isabela, em primeiro lugar, eu não conheço esses dois nomes que você mencionou aí. E em segundo lugar, a polícia já foi averiguar a mansão e, claro, não existia ninguém lá. Vai se pagar de inocente? Na minha frente, não. Eu sei que você tá metida nessa sujeira toda. Garota, abaixa seu tom de voz comigo, sua pirralha! Regina? Regina? Que Regina o quê, garota? Você é tudo em minha vida, importante sempre aqui. Tanto amor que guarda só para mim. Nada temo em minha vida, quanta luz eu vejo em ti. Antes me sentia só, agora você está aqui. Estarei contigo sempre, minha única razão. Mesmo que o tempo nos separe, é teu meu coração. Você é meu grande amor, tem todo meu coração. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Já faz parte do meu ser, nunca eu te deixarei. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Você é meu grande amor, tem todo meu coração. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Durma bem que estou aqui, cuidando de você. Você é meu coração. O que é isso? Sou menina do interior, eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver Vem, sei pouco da vida, ainda sou pequena Te faço cantigas, te faço um poema Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Sou menina e tudo me encanta Alma de criança, na simplicidade eu busco a verdade Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser É, 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 uou, 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 desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou Desse lado você pode sonhar, desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser, é, é, uou, uou, uou Desse lado eu te chamo pra viver, desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Juntos nós podemos todos estar, não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar, ao entardecer isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar, não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar, ao entardecer isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá conquistar a liberdade Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Juntos nós podemos todos estar, não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar, ao entardecer isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar, não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar, ao entardecer isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade É o momento de reagir, você e eu juntos vamos estar Todos podemos lutar, seremos lentes Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade A CIDADE NO BRASIL Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço de mãe Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que me vem além Pipoca com calda de chocolate Sessão da tarde, banho de sol Pôr do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer pique Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço de mãe Acordar no meio da noite E ver que tenho tempo pra dormir Matar a saudade, um abraço afetado Cantar, pular, morrer, te rir Tchau, 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 tchau Cor do sol, brilho radiante Esconde ouro ou diamante O que tu tens de bom Atrás do monte Brilhou raio solar Vai logo buscar Uma paixão Um amor distante Que sempre a faz lembrar Que o mundo é bom Que o mundo é bom Desde que você possa amar Cor do sol, janela amarela Ilumina o quarto escuro Não há mais breu Apenas ela Sonhando com o amor que a vida te deu O que será que ela busca nesse amor Que sede de amar Romance bom Menina que sabe sonhar Então põe-se o sol Mas não há esperança dela A inocência intensa Que seu amor Ela espera Toda vez que o sol Se esconde e se vai Ela outra mãe Então põe-se o sol E a certeza brota nela Que o caminho é longo Mas honora a espera Como o sol Que se esconde e se vai E volta brilhando Muito mais Então põe-se o sol Mas não há esperança dela A inocência intensa Que seu amor A espera Toda vez que o sol Se esconde e se vai Ela o ama Então põe-se o sol E a certeza brota nela Que o caminho é longo Mas honora a espera Como o sol Que se esconde e se vai E volta brilhando Muito mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho Cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Cada vez que eu tento te esfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Tudo bem na hora H Passo na tua rua E tropeço bem na frente da tua porta Boba Eu faço juras de amor Bem debaixo da janela Se você me olha Faço a louca Finge o que não é comigo Mas dentro dos sonhos É o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo É só vir comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que fugir agora Você vai ter que fugir comigo Você vai ter que fugir comigo Você vai ter que fugir comigo Yeah, yeah Basta me dar as mãos Fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Juntos todos nós vivemos mil histórias Juntos seguiremos todos até o fim E assim unidos não poderão nos separar nunca não Pois teremos para dar a força do coração Juntos todos nós vivemos muitas coisas Sempre estaremos juntos sempre assim Então unidos não poderão nos separar nunca não Pois teremos para dar a força deste coração Mais fácil será se nós nos juntarmos E nada irá jamais separar-nos Se juntos ficarmos com união A hora é agora de dar as mãos Você parece tanto, tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim Como cúmplices do amor Cúmplices Do resgate do amor Cúmplices Do resgate pelo amor Cúmplices Do resgate desse amor Cúmplices Cúmplices Você é uma criminosa Eu sou Isabela Dona da mansão que você Desculpa Eu sou Isabela Dona da mansão que você alugou para morar E eu quero que você saia imediatamente Falei imediatamente Vai Cansada de que? De não fazer nada? Não, de olhar para só um cara O que? Eu não ouvi Ai desculpinha Cansada de que? De não fazer nada? Não, de olhar para só um cara O que? Eu não ouvi O que? Eu não ouvi Ai desculpa Regina Da próxima vez eu posso mais Ai eu esqueci Só essa é a minha parte Eu esqueci A sua A sua única Por que você está cansada? A sua única Ah não sei A sua única obrigação É cantar nos ensaios Então não vem com essa tua desculpinha de corpo mole para cima de mim não Ai desculpou quando eu estava rindo Vem ver Uma hora ou outra ela vai ter que aparecer de qualquer jeito Era ela? Era ela? Tá, vai Vai, essa parte já ajuda ela Já? Digo irmão Uma hora ou outra ela vai ter que aparecer É eu espero que tenha notícia logo dela Ai eu fui lá na notícia dela Fica quietinha fazer o que eu estou mandando Agora se arruma logo, tá? Então faz logo Ai peraí minha cama Seu único dever Tá Seu único dever é ficar quietinha e fazer o que eu estou mandando Agora se arruma logo, tá? Olha Oi Ela não virou Pode vir Não Foi antes É? Foi o negócio de tapa acima Ai Deu? Deu? Deu, filho Que é uma vinda Vai vir embora Deu, filho Que é uma vinda Vai vir embora É claro É claro Eu acho que você devia fazer tipo Um esgalope de... É... Eu hoje já amo Nossa E tem internet no celular? Credo Não Ei, ei meninas e meninas Tudo bom com vocês? Tudo bom com você? Tudo bom com você? Bom, hoje eu vim aqui dizer pra vocês né E agradecer E agradecer a todos vocês Pelo apoio que vocês deram ao curso Scolver Por tudo que vocês fizeram por mim Por que a gente não teria... A gente não teria... Não estaria agora Um ou seis mil inscritos Um ou dez mil A um milhão Enfim Por que vocês são o máximo gente Por que eu sei que tudo isso Foi principalmente Não só Mas principalmente Ao curso de um resgate cover Que foi uma coisa que vocês adoraram muito Então a gente não... Eu não estaria aqui onde eu estou Eu não estaria com esses... Ai gripe Com esses cinco mil inscritos à toa Por que foi vocês Foi... Claro que eu tive um pouco de trabalho Mas tudo isso foi recompensado por vocês Por que ter arrancado o sorriso de cada um de vocês De deixar vocês alegres Por que vocês sabem que toda vez que eu recebo uma mensagem Dizendo que vocês gostam Que vocês querem mais Eu fico muito feliz Então eu queria agradecer muito Por que a gente não estaria aqui onde a gente está hoje Se não fosse por vocês Se não fosse primeiramente a Deus, né? Então Esse último capítulo deu muito trabalho Vou admitir Todos esses capítulos Por que a gente tinha que se preocupar com roupa A gente tinha que se preocupar com cenário Com os personagens Por que as vezes não eram só as gêmeas Então não precisava só de mim Precisava de outros personagens Então Eu queria muito agradecer E... Eu queria me justificar Porque eu sei, né? Que... Eu sei que vocês devem estar pensando Ah, Carla Em todos os episódios que você prometeu Que a gente pediu Só que você não fez A gente está esperando agora Bom, gente Eu vou explicar agora pra vocês Que... Claro A gente não fez todos os capítulos Que foram pedidos Mas eu vou explicar o porquê Teve alguns capítulos que foram pedidos Por exemplo É... Quando a Rebeca descobre das rives É... O... O... O show Acho que era uma coisa do show Assim, delas Não tinha como fazer Porque era tudo com muita produção Muito profissionalismo Bom que a gente não tenha esse profissionalismo Mas a gente não tem todos os equipamentos Tipo... Microfone pra todo mundo É... Uma câmera muito boa Uma iluminação Até mesmo o cenário Porque o cenário de show Não é só uma parede enfeitada Não é só coisas Os clipes a gente faz Mas a gente faz com maior esforço pra vocês Então... A gente não fez por isso Por falta de personagens Porque as vezes A gente... Não são todo... Não é todo mundo Que... Que se... Que se dispõe a estar aqui Pra ajudar a gente Mas graças a Deus A gente... A gente... A gente... A gente teve pessoas Que nos ajudaram Então... Tipo... Um exemplo... A cena da Rebeca Quando descobri da Gêmea A gente precisava da Helena Da avó Do Otávio A gente não tinha tudo isso Ai... Desculpa gente... Eu tô ocupado É... A gente não tinha tudo isso Pra dar pra vocês Mas é claro Se a gente tivesse A gente tinha feito Com maior amor Não que... Não seja Mas tudo que a gente fez aqui Foi com muito amor Com muito carinho Com muito esforço Então... Espero que vocês entendam a gente Tá gente... Mas... Todas as temas que vocês pediram Que não tinha tanta coisa Não tinha... Todos os personagens A gente fez Então... Não fiquem tristes Tá bom? E... Não se desinscrevam No canal... Porque... Que... Que... Então... Então... Que... 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 Uh... e não fiquem tristes porque a nossa novelinha acabou, porque hoje foi o nosso último capítulo, mas todo esse tempo deu muito trabalho, elas viram. Mas a gente viu que todo esse trabalho foi compensado, eu, minha mãezinha, minha cozinha e todos os que participaram, estamos muito felizes por ter tido essa oportunidade e queria também muito agradecer a Carla por tudo que ela proporcionou aqui pra gente, né, por ela ter abrido o canal dela, da nossa novelinha. Então um beijo, Carla, um beijo a todos que se inscreveram, que curtiram e todos que estão nos assistindo, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau! Oi pessoal, oi a todos os fãs da Carla e aos meus fãs também, né? Hoje eu vim aqui também como a minha irmã já falou, né, minha mãezinha, minha cozinha, linda. Enfim, hoje eu vim aqui agradecer a todos que deixaram seu like, que se inscreveram, que nos apoiaram na nossa novelinha e agradecer também a Carla, né, que nos trouxe aqui, linda, obrigada. Mas como a minha irmã também já falou, né, que eu só vou repetir algumas coisas, né, a gente queria muito agradecer a vocês, a Carla, e não fiquem tristes porque a nossa amiga Juju Almeida Cover, como ela já falou, que ela tá na área, ela vai vir aqui, não substituir nossas novelinhas, né, mas nossas novelinhas não vão ser escritas de YouTube, tá? Qualquer coisa vocês voltam no canal e vê a gente de novo brilhante. E também não se preocupe porque quem sabe um dia a Carla me chame de novo, né, pra participar de algum desafio, de alguma tag, não sei, né. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês porque todos esses episódios, clipes, deram muito trabalho, viu? Então, hoje, dê valor. Então, só pra vocês não ficarem com raiva de mim, tá? Eu não sou tão chata assim, tá? Eu sou bem legal de mim, né? Ai, meu Deus, eu falei igual a minha irmã, não é que eu consegui. Eu sou muito legal, tá, gente? Então, não fiquem com raiva de mim porque alguns episódios, né, eu fiz, eu fui meio chata. Então, desculpem, né, porque eu não sabia, né, o que ia acontecer depois. Então, muito obrigada por tudo, um beijo e agora eu fiquem com os depoimentos dos outros personagens. Mas é claro que vocês gostam mais de mim, né? Tchau! Oi, gente. Esses tempos que a gente fez o cúmplice não foi fácil, mas agora chegou ao fim. Eu fiz a Regina, eu fiz a Rebeca também. Eu espero que vocês tenham gostado dos covers, mas... e peço perdão também, peço desculpa por aqueles pedidos que não foram feitos, mas também é muita correria, é muita coisa pra gente fazer. Não é só os covers, mas são outras coisas que a gente faz também. E eu peço mil desculpas, mas eu espero que vocês gostem de tudo que foi feito, que vocês dêem um like, que vocês compartilhem, que vocês venham curtir, que vocês venham se inscrever no canal, tá? Porque agora a gente vai continuar com a carinha de anjo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês continuem acompanhando o Cantinho da Cala, porque vem muita coisa boa por aí, muitas novidades. E um beijo e obrigado por tudo. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do final do cúmplice. Um trabalhão, vocês não imaginam o trabalho que a gente teve. Teve dias que a gente foi dormir 11 horas da noite, como hoje. Hoje tá sendo o dia que a gente foi dormir muito tarde pra fazer o melhor pra vocês. Também peço perdão, né? Assim como acho que a Carla pediu, a França pediu perdão, de não ter realizado todos os pedidos. Mas, gente, era muito pedido, muita coisa, e tinha pedidos que a gente necessitava de atores e não tinha. Outra coisa, a gente queria muito ter gravado o final da novela, a mesma cena que foi gravada no SBT, só que não tinha como. Eles têm todo argumento, eles têm todo material, mas não temos. Então, preparamos um fim especial pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Cantinho da Cala continua, Covid, a Junju continua. Vai vir novas histórias por aí. Nós pretendemos realizar o pedido de vocês na medida do possível que a gente possa realizar. Então, deixe seu like. Eu participei da novela, né? Um pouquinho do cúmplice. Eu fiz a avó da Manuela e fiz também a entregada, da Marina. Então, o que eu pude ajudar, eu ajudei. O que eu pude realizar o desejo de vocês, eu fiz. Então, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e fiquem com, agora, a Carinha de Anjo, que é a Juju, né? Que a semana, na próxima sexta, a gente já começa com a novela Juju, que a Carla vai fazer a Juju, né? Aí tem a França que vai fazer a mãe da Juju, que é um pequenininho, o Nathanael, que vai fazer o irmão da Juju. E espero que vocês gostem, espero que vocês façam os meus pedidos e espero que a gente possa realizar. Um beijo pra vocês e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês lembram de mim? Meu nome é Agatha, eu fiz o Covid da Dóris, o cantinho da Carla. Eu tô aqui pra dizer que foi muito legal fazer o vídeo com a Carla. Foi uma experiência nova pra mim. Beijo, até a próxima.